Aqui no Senado tem um projeto do senador José Serra que mexe no Estatuto da Criança e do Adolescente, aumenta o tempo de internação. Ele é relatado pelo senador José Pimentel. Nós já temos de uma frente progressista aqui 30 senadores que se posicionaram contra a redução da maioridade penal. Eu acho que se a gente preserva esse projeto do Serra aqui, fica mais fácil a gente construir um acordo e aprovar essa alteração no ECA. E lá no Uruguai, na discussão da redução da maioridade, tem uma ampla maioria do povo uruguaio a favor da redução. Com o debate houve uma mudança em tudo isso. As pessoas perceberam que não é colocando aquele adolescente numa prisão que eles vão resolver o problema de criminalidade das ruas. Muito pelo contrário. Ele vai colocar ali aquele adolescente, vai virar refém desses grupos criminosos que atuam dentro dos presídios. Você sabe que o índice de ressociabilização depois de entrar no presídio no Brasil é baixíssimo. 60% não são ressociabilizados. Na internação, você tem uma reabilitação de 80%, uma reabilitação muito maior. E a gente tem visto que essas adolescentes têm sido grandes vítimas da violência no país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto